Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert está em uma das lagoas aqui da cidade, porque a Secretaria do Meio Ambiente emitiu um alerta vermelho para essas regiões da cidade. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na segunda lagoa aqui em Translagoas, situação aqui é preocupante, viu? Nós vamos trazer para você que está acompanhando o nosso telejornal, tanto aqui na TVCHD, canal 13.1, para você que está acompanhando nas redes sociais, o nosso repórter cinematográfico Edson Carlos vai mostrar para você como é que está a situação aqui da segunda lagoa aqui em Translagoas. Nós estamos aqui pertinho, aqui na Casa de Bombas. Olhando ali na Casa de Bombas, a gente pode ver ali que o painel está totalmente aberto, porque o pessoal mais uma vez tentaram entrar ali e roubar a fiação ontem, hein, Ana? Mas a situação aqui na lagoa, olha só como ela é preocupante, porque está praticamente aqui inundado, viu? A Prefeitura de Translagoas emitiu esse alerta vermelho aos moradores da região da primeira e também da segunda lagoa, devido ao volume de chuva dos últimos dias, este risco de alagamento e inundação. Na semana passada, a gestão municipal já havia comunicado que a segunda lagoa transbordou e cobriu aí acesso entre os bairros tanto do Interlagos quanto também do Jardim Dourados. E aí na manhã de ontem, o secretário municipal de meio ambiente, o Mauro, ele foi até o local verificar aqui a situação, ele informou que a equipe tem trabalhado aí muito, né, para evitar que a situação saia do controle. As bombas, elas estão funcionando, porém, com esta quantidade de chuva, elas recebem mais água do que o normal para bombear e manter o nível, né? A segunda lagoa onde nós estamos aqui, ela está no limite máximo, ela não está vencendo, então ela está recebendo três vezes mais do que ela consegue mandar para a primeira e também a terceira lagoa. E de acordo aí com o Mauro, há risco de alagamento e inundação nas residências próximas das duas lagoas menores, devido, né, a casa de bombas presente da segunda estar aqui inundada, é o que a gente está vendo aqui, que está toda inundada aqui na segunda lagoa. Conforme o secretário também, o problema na casa das bombas foi intensificado pelo furto de fios, que ocorreu há dez dias, inclusive a gente estava aqui, segundo ele, prejudicou o processo de bombeamento de água, vieram aqui num período mais crítico, que é o da estiagem, arrebentaram tudo, ficou dias parados. Nesses dias, receberam enormes volumes de chuvas de até 90 milímetros e ontem, mais uma vez, tentaram novamente portar aí os cabos, foi o que completou aí. Então, a situação aí da segunda lagoa é essa, Ana Cristina, né? É essa situação, a gente vê que a lagoa aqui está bem cheia, risco para os bairros próximos aqui da segunda lagoa, preocupação e vem chovendo todos os dias, né, Ana? E assusta, né, todo esse volume de chuva. Esse mês de março choveu muito aqui em Trasagoas, então preocupa, preocupação aí da prefeitura com relação aí a essa cheia, né, das lagoas aqui em Trasagoas. Ana Cristina. Exatamente, Albert. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, Edson Carlos, mostrar aí como que está a segunda lagoa para a gente, Edson, mostrar para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para a gente ver aí a imagem da segunda lagoa aqui em Três Lagoas, que corre risco de transbordamento segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né? Olha aí, então, agora imagens da segunda lagoa para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está pelo rádio, a gente vai narrando a situação da segunda lagoa em Três Lagoas, né? Porque realmente está com nível acima do normal. E ontem, então, a Secretaria do Meio Ambiente emitiu esse alerta vermelho, não só para a região da segunda lagoa, mas para a região da primeira e da lagoa maior também, viu, gente? Porque está chovendo muito e essas lagoas, além de tudo, elas acabam servindo também como sistema de captação de águas pluviais. Águas da chuva acabam indo para as lagoas e, com isso, dependendo do volume de chuva, pode transbordar. A segunda lagoa já está ocorrendo transbordamento aí nesta região, já está passando do limite da lagoa. A lagoa maior também está bastante cheia, ali no gramado está bastante encharcado. A situação está menos crítica aí na primeira lagoa, né? Que ela estava bastante seca no período de estiagem, mas agora com as chuvas também tem contribuído para manter as lagoas no seu nível normal. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6 e 45, falando ainda sobre essa chuvarada aqui em Mato Grosso do Sul, gente, são dezenas de estradas destruídas, pontes que foram levadas pela enxurrada, inúmeras casas alagadas e ainda contando os prejuízos das chuvas com volumes históricos em fevereiro de 2023, que já fizeram aí nove municípios de Mato Grosso do Sul decretar situação de emergência. Desde o começo do mês, são diversas publicações diárias sobre a destruição que as chuvas têm deixados pelo Estado. Até então, Bonito, Porto Murtinho, Antônio João, Bela Vista, Nioaque, Tacuru, Ponta Porã e Viema, em Ribas do Rio Pardo, já publicaram oficialmente as situações de calamidade. Três Lagoas, por enquanto, ainda não decretou situação de emergência, apesar desses estragos que a gente tem visto aqui na cidade, árvores caídas, as lagoas com nível bem alto, que até fez com que a Secretaria do Meio Ambiente emitisse alerta vermelho, mas ainda assim a situação aqui não é tão crítica se comparada a outros municípios. Muitos produtores rurais também têm reclamado da situação de algumas estradas da zona rural aqui na região, no município de Três Lagoas. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai mostrar algumas imagens dessas estradas, mas por enquanto ainda não foi decretada a situação de emergência aqui em Três Lagoas.